Olá, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, toda descabelada, com a camisa do marido. Mas, começando esse vídeo, tá? Dizer pra vocês que vamos iniciar aqui a organização do quarto das meninas. Que já era pra gente ter começado há um tempinho. E tá aqui tudo por arrumar. Ó, tem o guarda-roupa pra organizar. Essas aqui são as roupas já lavadas delas, da Anne e Gabriele. Essas aqui é pra passar. As que estão embaixo, ó, já estão passadinhas. Mas tá um fuzuê, tá um auê esse guarda-roupa mesmo. Vou mostrar aqui. Tudo por arrumar. E aqui, ó, nessa parede eu vou colocar os adesivos. Que é onde vai ficar, onde fica a cama da Laila Sofia. Aqui, acima da janela, eu vou colocar o varal. Eu não, claro, né? Lá vai colocar o varãozinho. O varãozinho pra botar a cortina. Que era pra nós ter colocado, ó. Assim que nós se mudamos pra essa casa. E nada. O beijo, ele vai ser remontado, né? Ser montado pra altura da Anne e Gabriele. Que tá feito o caminha. O colchão vai ser feito a higienização. Tem que lavar, aspirar. E vou já mostrar pra vocês o aspirador que a gente comprou. Não pra fazer isso, mas por conta do carro. E aqui nessa parede eu também vou colocar uns adesivos. Vou mostrar aqui pra vocês. Mas antes de tudo, você deixa o like aí nesse vídeo. Tá bom? Pra me motivar a gravar ainda mais pra vocês, tá bom? Então espero muito que vocês gostem do vídeo. E minhas manchas aparecendo. Vou botar assim que fica melhor. Ó, tem uma mancha aqui na parede. Que eu vou tentar lavar. Porque essa tinta da parede é lavável. Tentar lavar pra ver se sai. Pra mim não tá utilizando tinta na parede. Então eu passo isso não. E se não sair, vai ficar sujo mesmo. Eu boto o adesivo aí pra cobrir. E é isso, meu povo. Vamos dar início ao vídeo. Deixa o like. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa as notificações pra receber todos os vídeos. E compartilha o vídeo com mais alguém. Pra que todos... Pra que mais gente possa conhecer o canal. A gang tá chegando aqui, ó. A Mayra. Olá. E a Mayra e o Sofia. Lá tinha que buscar a serramenta. A serramenta dele que tava lá. Pra casa da mãe dele. Pra piedade? Pra piedade? Não. A mãe dele é a piedade? É. Não. A mãe da piedade é a minha mãe. E agora vamos começar as obras. Aí eu vou mostrando. Talvez a gente não termine hoje. Mas conforme a gente for fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Já tem mais de dois meses, né, irmão, que eu comprou esse aspirador. Tem. Tem dois meses que a gente comprou. Tira aí, irmão. Pra mostrar. Foi na Black Friday. Foi na Black Friday. A gente foi lá e comprou esse aspirador. De pó. De pó. Pra... Aspirar o carro, né, quando tá muito sujo, que ainda não tá precisando lavar. Não é isso? É, quando tem bastante terra, bastante poeira, aí pra... Não ir só aspirar, irmão. Não ir só aspirar. Uma lavagem da boca, pra que a noite... E aí, compramos esse coxão aqui, ó. E assim, pra casa também. Assim, pra higienizar o colchão. É, por isso que eu tô mostrando. Que eu disse que nós irei higienizar o colchão e usar esse aspirador. E ele também serve soprador. Soprador? É, mas é que é doidinho. Tá bom. Vai mostrar que eu sou anota mesmo? Queira que é acertar de aranha aqui. Tirar o olho. Tira da acertar de aranha, né? Aí, o outro aqui, ele... O outro aqui, ele sobe. Ele chupa. Um sobra, o outro chupa. Ó, gente. Ele vai começar a tirando aqui. Esse pedaço de gesso. É gesso, né? É que é gesso, né? O que tá caindo, ó. Arraspar pra renovar o gesso. Porque não adianta. Não adianta só tampar o buraco. Pitinho. Porque ele tá... Uma boa parte tá fofa, né? É, amor. Tem em outro... Em outra parede ali atrás da cama. Outro pedaço. Acho que o gesso que não tem aí não vai dar, não. O quê? Vai quebrar a minha parede, né? Só onde tá fofos. Tá tudo fofo. Só esses aí, né? Ah, é, tá. Tá bom, não compro mais gesso. Acho que não é tão caro, não. Só não sei se o terceiro vai tá disponível. Vai. Aqui é outro, pode. Deu, né? Um quilo, é? É, tá um quilo. Aqui já tinha um quilo de gesso, meu povo. Aí vamos ver. A coisa daqui aí dá pra tampar o buraco, se eu não sei que lá. Só que agora a gente compra mais. E não fica não, tá? Enquanto de gesso. Só pra não ficar. É. Vou atacar bem de mim. Tchau. Ó, meu povo. Aqui, ó, ficou esse buraco aqui, ó. Passar gesso. E aqui. É mais só pra não ficar caindo terra mesmo. Porque às vezes, fica caindo terra. A gente tem que acabar de limpar. E aí, continua caindo terra. Já trouxe a vassoura aqui. E o lixo pra juntar. E aí, eu vou ver. E aí, eu vou ver. E aí, eu vou ver. mas não deixe o Olay está dizendo que é melhor deixar com terra no chão para não grudar no piso imagino eu não solver cedo nem nada é o frivirinho quebra gás mas não deixe já morreu já morreu já morreu praticamente não vai ficar um acabamento bem acabado porque você sabe mesmo não importa não cai em terra da parede a gente está varrendo e cai em terra é o que eu tenho ódio vou passar vassoura parece que é pior só de tampar as brechas já está ótimo e aí amor já que é melhor coisar com terra vou voltar para ali não não faça isso não que vai estar limpo vai estar o seu ris é mãe não faz isso não faz isso não faz isso é só para fazer graça é agora você vai ter que limpar de graça é o jeito né ai que queimação a nenê daqui de cima meu umbigo parece um um furito de galinha é o que olha aqui meu povo vou mostrar aqui o equívoco o que aconteceu lá foi ali na loja de material de construção comprar um gesso comprou dois quilos foi três né foi três foi a mulher toda uma vez e o bicho morreu toda uma vez dentro do bode o bicho sei quanto tempo mas sabia que deve ter sido por isso que era muito não sei só ia ser aí aí ó e essa parte olha ó você comprou o din tirou pedra de novo comprar mais um ali para terminar é que tu consegue dar acabamento por cima bicho vai foar eu acho nessa parte aqui foar que coisa mais linda sentada com a colônia reta linda da mãe já é outro dia vai comprar a tinta ali mostra aqui a tinta ele disse que essa cor que já tem aqui na parede é branco gelo aí ele comprou a tinta branco gelo também mas aqui tá parecendo um cinta e o pior o pior o pior é que ele começou a tampar os remédios pintar os remédios sem fazer um teste antes na parede olha testei aí ele disse se não for a mesma cor porque tá molhada né ali ainda se não for a mesma cor tem que pintar o quadro todinho arrumou foi cor para a cabeça viu tem que pintar essas duas parede não mas dá certo em nome de Jesus amém vai ser a mesma cor se Deus quiser essa cor de sangue de Muriçoca não precisa cuidar não que ela sai se a gente passar uma buchinha tem uma tinta lavável essa que já tem na parede ele podendo ter passado só nos bichinhos assim que estão descascados não aqui no guarda-ruca das linhas a gente já deu uma organizada na maior parte depois eu vou filmar com detalhes mas falta essa parte aqui embaixo ainda organizar a parte da Anny Gabriele assim depois eu mostro com detalhes as gavetas já estão organizadas também outro dia eu vim mostrar aqui para vocês os adesivos que eu comprei para colocar no quarto das meninas e aí tem esse adesivo aqui ó de unicórnio e essa princesinha aqui ama unicórnio ela tá bastante empolgada para colocar no quarto na parede dela e aí aqui também olha só olha só as nuvencinhas para colocar ali na parede que vai ficar o beijo é é comprei duas eu gosto mais eu gostei mais dessa colorida e esse aqui é um arco-íris ó vai ficar desse jeito aqui e eu vou ficar com essas duas mas vamos colocar borboletas vou ficar com essas duas tá bom a mamãe vai ver eu comprei essa daqui borboletas então a menina vai ficar com esses dois e eu vou ficar com esses dois que eu amei tá bom aí todas essas borboletas ela vem com a opção de imã não ei essas aqui só essa aqui que não vem com a opção de imã mas todas elas vem com a opção de colinho tá acho que é colar na parede esses aqui também tem aqui ó a gente vai colocar aqui na parede depois eu mostro o resultado para vocês tem essa se arrancar não cola mais tem essa mostrar colando os adesivos na parede eu quero mostrar a organização que eu terminei do guarda-roupa vou abrir aqui e mostrar com detalhes para vocês esse aqui é um dos lados aqui eu coloquei alguns brinquedos alguns materiais colar aqui tem as bolsas da Anne Gabrielis Anne Gabrielis tá saindo com a bolsinha mala maternidade e a coloinha tá caindo a coloinha aí ó gente as bolsinhas tem botei esse botei esse chaveirinho de um bebezinho que fofo a Laira Sofia ama essas coisinhas fru fru e eu também né como pode perceber aqui as bolsas aí tem alguns brinquedinhos nessa parte aqui ficou laços coisinhas de cabelo olha ó chumiguinhas laços aqui acessório da Laira Sofia aqui perfumaria aqui cinto óculos máscaras máscara de roxo né por conta do colo eu não amo eu sei não amo assim não ó e aqui roupas da Laira Sofia aqui as roupinhas mais conservadas dá para ela sair aqui as roupinhas mais é antiga mais para usar em casa ou para ir para top show aqui pessoa íntima lá atrás pijama que a Laira Sofia até bagunçou aqui eu deixei as fraldas descartáveis alguns itens de higiene que não estão abertos isso aqui gente é os dois tapetes que vai no chão aqui do quarto quando tiver tudo pronto mas próximo da minha Gabriela nascer aqui deixei os tapetes para depois colocar no chão e como eu disse aí itens de higiene aqui eu deixei toalhas e algumas roupas que não servem mais na Laira Sofia chupeta da Anny Gabriele algumas coisinhas alguns itens as roupas da Laira Sofia ficaram só nessa parte aqui e da Anny Gabriele ficaram só nessa outra nessa outra parte aí aqui tem algumas coisinhas misturadas porque por conta do espaço né não dá não deu infelizmente não deu para fazer um lado para cada aí eu tive que deixar misturado mesmo esse lado aqui mas todas as roupas da Laira Sofia estão aqui só foram os vestidos que está pendurado lá e também as roupas da Anny Gabriele aqui embaixo é umas baguncinhas aleatórias material escolar essas coisas e aqui embaixo os calçados da Laira Sofia agora vamos para a parte das roupas da Anny Gabriele que eu já estou cansada não pode se abaixar é eu já estou cansada de ofegando de falar aqui ficou os vestidos da Laira Sofia que é o vestido aniversário o batizado e um vestido que não dá para ficar só dobrado tem que ficar pendurado aí aqui um bocado de roupinha as roupinhas menores da Anny Gabriele para ela ir usando assim que nascer ficou aqui pendurado nessa parte de cima gente que tem aqui tem bem aqui ó toalhas da Laira Sofia mas aqui ficou mais os forros os enchimentos do kit berço e a almofada de amantecação ninho aí está tudo guardadinho aí porque para não ficar pegando poeira fora né e aí eles tudo tem as capinhas aqui ó esse aqui é uma das capas e aqui tem pano de cama da cama da Laira Sofia também aqui é da rede berço ali os os enfeites do berço também há tranças almofadas pera Laira Sofia não mexe não ali ó tem fralda aqui tem toalha fralda toalha aqui fraldinha de boca de sapatinho menorzinho a Laira Gabriel só tem esses dois mesmo não comprei porque usa mais no início usa mais a meia mesmo e ali o cheirinho olha Sofia que gostoso né o cheirinho que tá saindo aí de dentro tu não tá sentindo não o cheirinho de neném uhum esse daqui tá assim eu tô sentindo o meu fruto é tá saindo seu cheiro dali de dentro e aqui o cheirinho da Laira Gabriel aqui tá aqui dentro tá aqui dentro ó aqui ficou aqui ficou coelho manta pano de beça essas coisas ali embaixo ficou roupas que não serve mais para Laira Sofia que eu já tô guardando para a minha Gabriele e aqui os sapatinhos novos que eu comprei para a minha Gabriele só que aqui é quando ela tiver maiorzinha que ela vai usar tem esse aqui ó número dois um e vinte e sete esse é o número vinte e um vinte e um ele tem esse que é o número dezenove dezenove que é o e tem esse outro sapatinho que é o número vinte vinte e um esse aqui também era a priminha da Laira Sofia que veio para a Laira Sofia e vai com a minha Gabriele agora eu deixei em plástico assim porque aí vai demorar um pouco a usar né aí deixei ó aqui na primeira gaveta ficou os mijão camiseta luva gorrinho meia na segunda gaveta ficou os bodes as roupinhas maiores e vai demorar mais um pouco para a Ana Gabriele usar aham e na terceira ficou babadou pijama chapéu essas outras coisas eu amei esse babadou e é essa a organização do guarda-roupa das meninas por enquanto aham pode fechar tá bom tô vendo a melhor forma de encaixar os adesivos naquela parte da parede que tá sem a tinta descascou a tinta mas não vai ficar bem descentralizado aham e falar com o pessoal pode falar oi pessoal tudo bem com vocês? oi pode falar agora minha mãe tá aqui é e a a a Legenda Adriana Zanotto 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 Ela foi passada a mesma tinta, essa aqui que tá manchada e depois por cima o brilho Só que no compensador comprar o brilho que é mais caro pra passar só nessa manchinha aí Que é a mesma quantidade do balde de tinta e a quantidade do brilho Aí é mais cara, 50 reais o balde, mais caro do que a tinta Aí essa manchada vai ficar aí, relevem, mas eu amei Aqui no baixo ficou marrom Uhum Que é a baguncinha A Lávia e a Sofia ficou aprontando, né? Não Ficou? Não Você estava estragando os adesivos e os bichinhos de pregada borboleta Tá bom, deu certo Assim não, mas tem que guardar pra próxima vez, ó Eu coloquei um bocado Ainda sobrou mais esse bocado aqui, ó Sobrou umas 15 borboletas ainda Aí eu quis botar, né? Porque eu já achei que tem bastante Depois eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque eu acredito que ainda vai demorar Eu colocar as cortinas, né? Ajeitar o berço Colocar os forros do berço Né? Os enchimentos Colocar os tapetes Mas Esse vídeo é mais com a preparação, né? Os preparativos pro quarto da baby Porque eu quero também postar o vídeo da mala maternidade E se eu for esperar esse quarto ficar todo pronto pra me mostrar bem, arrumadinho Aí vai demorar mais ainda Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram já deixa o like aí Se inscreve no canal se não for inscrito Tô com um pouco de falta de ar por conta da gravidez O barriga tá grande E eu ainda estou com dor de ouvir Já tem alguns dias Eu até comentei lá no Instagram Quem não me segue lá Se quiser me seguir Que eu posto algumas coisas lá Que eu não consigo postar aqui também Mas enfim Até o próximo vídeo Beijão Fiquem com Deus Tatis? Tô Por quê? Porque eu quero ir pra minha janela A mamãe não vai hoje A mamãe não vai hoje não Porque a mamãe tá doido do ouvido Assim ela pode chamar o papai pra vir me buscar Não Diga aí que pra deixar o quê? No final do vídeo Não Hã? Não Olha pra cá Não Olha Olha pro celular Não Tu não gosta tanto de gravar? Aproveita Se gostou deixa o seu Não Hã? Não Mostra o dedinho Não O like Tá bom Ela é sua fita antipática Que eu não quero aparecer nada Tchau, tchau Beijão Fiquem com Deus